Nós estamos aqui na sede da funerária Pax Mundial, que fica localizada aqui no setor aeroporto, aqui em Porto Nacional, que é parceira também do jornal Porto Mídia. E aqui ao meu lado está a Arla, que vai falar um pouco pra gente dessa novidade que tem aqui na funerária, pra você que queira adquirir algum plano, e falar também do sorteio que vai acontecer no próximo sábado, aí em comemoração ao Dia dos Pais. Não é isso mesmo, Arla? Isso mesmo. A gente está com sorteio agora, próximo sábado, dia 12, para os nossos associados e pra você que ainda não faz parte da nossa família Pax Mundial, venha conosco e temos muitas novidades. Então, Arla, aqui na Pax Mundial as pessoas podem estar vindo aqui mesmo na sede, né, pra estar vendo os planos de vocês e aí tem essa novidade das gavetas que é inclusa aí em certos planos se a pessoa quiser e aí já fica tudo incluso, né? Sim, a gente está com essa novidade agora na Pax Mundial, né, a gente atende aqui no setor aeroporto e também tem o Rafael, que ele atende nas ruas, qualquer coisa você pode estar entrando em contato, porque ele vai no endereço também. Arla, eu queria que você falasse pra gente, pro pessoal que nos acompanha, o endereço aqui da Pax Mundial, o telefone pras pessoas que estão entrando em contato ou vindo aqui conversar com vocês. A gente fica aqui na rua Ananias Pinto, setor aeroporto, próximo ao posto Guararapes. E o nosso telefone é 8403-9953. Então, Arla, eu queria que você falasse pra gente como que vai acontecer esse sorteio pra os associados. O sorteio vai funcionar da seguinte forma, a gente vai sortear pra todos os associados que estão ativos, a gente vai sortear aqui e vai entrar em contato e a pessoa vai vir buscar aqui o sorteado. Grupo Pax Mundial, seu plano de assistência familiar. Estamos localizados na rua Ananias Pinto, no setor aeroporto, em Porto Nacional. Telefone 98403-9953.